Estamos na semana santa, época em que tradicionalmente aumenta o consumo de peixes. Hoje em Manaus começa um feirão de pescados que deve trazer bons descontos aos consumidores. Quem acompanha é o repórter Fred Rocha. Muito boa noite, Fred. Tem peixe bom e barato por aí? Tem peixe bom e barato aqui sim, Mariana Rocha. Muito boa noite a você, boa noite a todos. Nós viemos justamente mostrar esses valores para você que está em casa aproveitando a semana santa. Muita gente tem esse hábito de comprar peixe nesta semana. A gente vai começar aqui pela Matrinchã. Por exemplo, esta aqui mais ou menos está pesando quanto? 1,3 kg de média. Isso sai quanto para o consumidor? R$ 15,00 mais ou menos a unidade. Numa feira o valor chegaria a quanto? R$ 20,00. Em torno de R$ 20,00. Tá bom, muito obrigado pelas suas informações. A ideia justamente é essa, é oferecer um peixe mais barato aqui nesse feirão porque os produtores vêm direto para cá para oferecer. A gente vai mostrar também o valor do queridinho do amazonense, ou seja, o tambaqui, né? Inclusive, a gente separou aqui, olha, dois peixes para a gente mostrar. Por exemplo, vamos pesar esse aqui e aí tem uma tabela onde a gente consegue verificar quanto que custa o peixe. Por exemplo, aqui 4,74 kg, aqui na tabela peixe acima de 4 kg, 9,50 kg o quilo. Ou seja, este peixe está custando R$ 38,68, arredondando R$ 38,70 o tambaqui. E aí, assim, tem essa tabela que você pode vir e verificar. Agora a gente vai mostrar também aqui outra espécie que é o pirarucu. O pirarucu tem a ventrecha, a ventrecha ali que a gente está mostrando está custando R$ 16,00 e aqui o lombo que está custando R$ 18,00. Só para finalizar, a gente vai conversar aqui com o secretário executivo de pesca e aquicultura. A feira está oferecendo outros 4 locais para o público, né? Quais são esses locais? Secretário Tomás Sanches. Na realidade, além desse ponto aqui no Aleixo, nós temos mais 3 pontos na cidade, né? Tentando atender o público em geral. Temos um ponto na Alvorada, atrás do sambódromo, na concentração do sambódromo. Temos um ponto na Cidade Nova, no centro de convivência da família. E temos o tradicional Feirão da CEPRÓ, na Torquata Apajós, atrás do Hospital Delfina Aziz. Ok, muito obrigado pelas informações. Só lembrando, tem o Feirão da CEPRÓ aqui no Clube dos Oficiais da Polícia Militar, que começou agora há pouco, 6 horas. E aí, até sexta-feira, vai funcionar. Das 7 horas da manhã até as 9 horas da noite, nesses locais onde a gente situa agora há pouco. Eu volto com você ao estúdio, Mariana. Muito obrigada, Fred Rocha. Olha, eu vou dar uma pechinchada lá. Gostei do preço, viu? Olha, segundo grupo de beneficiários do FGTS, já começou a sacar o dinheiro. Aqui no Amazonas, mais de 84 mil pessoas, nascidas nos meses de março, abril e maio, devem receber o benefício de imediato. As agências bancárias abriram uma hora mais cedo para fazer os atendimentos do FGTS. Quem queria resolver outros tipos de serviços antes das 9 não conseguiu. Eles só estão atendendo o pessoal do FGTS. As outras operações, eles vão atender a partir de 9 horas, aqui a meia hora. Eu acho que está fluindo bem, pelo menos que eu estou observando. O saque do FGTS para os aniversariantes dos meses de março, abril e maio começou no último sábado. Por isso, as 27 agências da Caixa Econômica em Manaus estão lotadas. Rapaz, é só a fila que está demorando muito aí, que a fila está horrível dentro aí. Na verdade, eu ia no caixa, mas está lotada. Aí eu vou deixar para outra hora. Mas, apesar das grandes filas, o Wendel conseguiu sacar o benefício. Bem, o período de tempo que está grande, por causa da fila que está enorme aqui, né? Mas a gente não pode fazer nada. Pelo menos deu para resolver. Com certeza, deu para resolver. Carlos é que teve problemas. O dinheiro do FGTS dele já deveria ter saído, mas até agora nada. Ele disse que tem cinco dias últimos. Isso aí, mas essa é a quinta vez que eu venho aqui. Nesses casos, é importante que a pessoa vá até a agência com a documentação necessária. Tudo para agilizar o atendimento. Bom, primeiro que todas estejam documentadas, né? Para que elas tenham sempre em mãos o RG, o CPF, a carteira de trabalho, um comprovante de residência, né? E, principalmente, não esquecer da senha e o cartão do cidadão, porque isso facilita muito. A gente consulta diretamente na máquina, é muito rápido, o objetivo já faz o pagamento na hora. Se a pessoa tiver perdido o cartão para retirar o dinheiro, por exemplo, ela pode sacar até R$ 1.500,00 apenas com a senha da conta. Já acima desse valor, até R$ 3.000,00, é necessário o cartão junto com a senha. Esses saques podem ser feitos nos bancos e nas loterias, mas se o benefício for acima de R$ 3.000,00, ele só pode ser retirado nas agências bancárias. Os beneficiários de junho, julho e agosto, os saques começam dia 12 de maio. Para os nascidos, em setembro, outubro e novembro, começa dia 16 de junho. E os aniversariantes de dezembro vão poder sacar o benefício a partir do dia 14 de julho. As pessoas do primeiro e segundo grupo têm até o dia 31 de julho para retirar o FGTS. Amanhã, as agências bancárias abrem 8 da manhã e fecham às 4 da tarde. O Ministério Público do Estado discutiu hoje em uma audiência pública os problemas no setor elétrico. E os promotores não descartam mover uma ação contra a Eletrobras se os problemas no fornecimento de energia continuarem. Além disso, a empresa terá de devolver R$ 3,5 bilhões aos consumidores. O conjunto Cidadão 6, no Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, é um dos locais da capital onde mais tem faltado energia. A gente fica sem energia, alimento estraga, né? Sem falar que a gente não dorme direito. Os comerciantes já tiveram prejuízos. Com os picos, aparelhos eletroeletrônicos acabaram queimados. Vem, né? Aí passa meia hora, aí volta. Aí fica assim o dia todinho. Foram dois apagões em dez dias e, além disso, alguns bairros passaram a registrar falhas no fornecimento de energia elétrica, pelo menos duas vezes por dia. As falhas acontecem tanto durante o dia quanto à noite. Esse foi um dos assuntos discutidos nessa audiência pública no Ministério Público Estadual. A promotoria do consumidor chamou a Eletrobras para conversar. No mínimo, a população, o consumidor, tem direito de saber o que realmente está havendo. E a gente já, tipo, buscou informações junto à ANEL e também junto à empresa para levantar essa situação que é preocupante. E não descarta mover uma ação coletiva contra a concessionária se os problemas continuarem. Acho que também as medidas administrativas são importantes, não só as judiciais, mas também as administrativas. Mas já há realmente um pensamento no sentido de uma ação coletiva referente à questão dos apagões. As causas dos apagões ainda são investigadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. A Eletrobras preferiu não gravar entrevista, mas explicou durante a audiência como funciona o setor. Houve uma abertura na linha entre Oriximinais e Silves, uma escada atmosférica, e essa linha abriu, não relicou. Outro assunto discutido foi a cobrança indevida de 3 bilhões e meio de reais, que segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Eletrobras cobrou dos consumidores entre julho de 2009 e junho do ano passado. O dinheiro terá de ser devolvido. A gente está aqui justamente para atender o apelo da população, que é justamente verificar quais são as justificativas, como isso foi feito e como vai ser feita essa devolução. A devolução tem que acontecer? Sim. Se foi cobrada indevidamente, o consumidor tem direito ao ressarcimento, sim. O repasse indevido para a empresa está atrelado à conta de consumo de combustíveis, um encargo que é cobrado na conta de luz de todos os consumidores, para subsidiar itens como a compra de combustível que abastece as usinas termoelétricas. A proposta é que os consumidores sejam ressarcidos aos poucos. No próximo bloco, dor e revolta no velório da menina, que foi atropelada por um caminhão na zona norte de Manaus. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto